Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as Sras. e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago-lhe aqui dois assuntos. Um que afeta o litoral centro e outro o interior. Em relação ao litoral centro, venho de falar da situação muito preocupante da erosão costeira na Cova da Gala. Como o Sr. Ministro sabe, já foram feitos vários estudos, estudos que defendem uma atuação integrada com a construção de um bypass de sedimentos que os transporte do Norte para o Sul de forma regular. A APA já se pronunciou, o estudo de viabilidade conclui que é positivo, pronunciou-se em 2021, pelo que o projeto terá uma implementação a um horizonte temporal de cerca de 30 anos, mas é preciso começar a trabalhar, pelo que eu gostava de saber, um ponto de situação sobre este importante investimento para a proteção das pessoas daquela região. Depois venho de falar de um outro assunto que se prende, sobretudo, com o interior. Todos sabemos que temos que defender as pessoas dos incêndios, a floresta dos incêndios, mas também sabemos que o interior se debate com graves problemas de despovoamento. Os últimos censos demonstram-nos isso. E sem pessoas não há ambiente que nos valha. Ora, o que é que acontece? Como o Sr. Ministro sabe, foi feita uma carta de perigosidade. Essa carta foi suspensa porque foi feita sem ouvir os agentes, nomeadamente os municípios. Foi suspensa até 30 de março. O que é que acontece? Estamos a chegar a essa data e as informações que vamos tendo é que, de facto, as pessoas continuam sem ser ouvidas. Portanto, eu gostava de saber qual o ponto de situação. E isto porquê? Porque se nós partemos pessoas no interior, nós temos que ter pessoas a circular nesse mesmo interior e a investir nesse interior. Se nós criamos tantas condicionantes que impedem a circulação ou que impedem as pessoas, então nós, em vez de estarmos a contribuir para o combate aos incêndios, ainda vamos terem mais incêndios. Eu, no âmbito da 13ª Comissão, estive recentemente numa povoação que o Sr. conhece bem, que é Verdelhos, pelo tudo aquilo que aconteceu no Conselho da Covilhã no último verão. E as pessoas diziam algo como isto, com esta carta de perigosidade, não é com a carta, com a situação que nós temos é assim, no inverno não podemos ir à serra porque a serra tem neve. No verão não podemos circular na serra porque não podemos circular, dadas as restrições da carta de perigosidade. Por isso, gostava de saber um ponto de situação, mas sobretudo apelar ao Sr. Ministro que, para termos pessoas, temos que ter riqueza criada. Para termos riqueza criada, as condicionantes têm que permitir esse mesmo investimento, sem ele segurar a proteção das pessoas, como é lógico. Muito obrigada.